Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melú, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius com data marcada aqui com vocês. Exatamente, cara, eu estou aqui com o meu querido Alanius da data marcada, porque sim, agora nós temos oficializada aí a nova data do filme de Mortal Kombat, que a gente vai passar aqui pra vocês daqui a pouquinho, a gente vai mostrar algumas coisas curiosas com relação a essa nova postagem com essa data e tudo mais, tanto do produtor quanto dos atores também que eles postaram ali, e comentar um pouquinho a respeito disso, sobre o trailer, quando é que a gente acha que vai vir esse negócio aí também. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site caminhola.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, é tudo aqui embaixo no comentário fixado. E só lembrando, meus amigos, que no próximo dia 19 aí agora, de dezembro, nós vamos ter mais uma BGS Day especial de Natal pra poder fechar o ano aí com chave de ouro com esse evento maravilhoso que adotou o formato digital este ano, né, por conta da pandemia que nós estamos vivendo e tudo mais. Então, a partir das 15 horas, tanto no YouTube quanto na roxinha lá deles, vocês vão ter uma mega live lá com convidados especiais, com gameplay, participação de convidados internacionais e também a final do campeonato de CSGO feminino, cara. Então, fiquem ligados aí nas redes da Brasil Game Show, tanto Face, Twitter, Insta, pra vocês não perderem nada e anote nas agendas de vocês, é claro. Então, vamos lá, meu querido Alanius, rapaz do céu, esse dia está daquele jeito, porque estávamos aí ansiosos por notícias do filme de Mortal Kombat, tanto do trailer quanto de uma nova data e tudo mais, e agora temos, cara. E eu vou mudar a nossa perspectiva de tela aqui pra galera acompanhar junto com a gente esse negócio. E cá estamos com o Todd Garner, que é ninguém mais, ninguém menos do que o produtor do filme, Alanius. Cara, olha esse dragãozinho com o olho brilhando ali no meio, irmão. E aí, ó, trailer no ano novo, cara. Desculpa aí por ter demorado tanto, mas está aí, ó, trailer no ano novo, cara. A gente vai ter trailer, finalmente a gente vai conseguir ver alguma coisa aí do filme, cara. Então, aí, ó, eles até tem aqui falando que o filme agora vai estrear no dia 16 de abril, tanto nos cinemas quanto no HBO Max, que a gente já tinha até feito um vídeo falando sobre isso daqui, né? Só que aí, Alanius, esse negócio do trailer no ano novo aqui, é bom a gente explicar pra galera o seguinte. Eu fui dar uma lida nos comentários depois, pra eu poder saber se era exatamente ali, tipo, dia 1º de janeiro, dia 2, alguma coisa do gênero. E o Todd Garner, ele deu uma declaração ali falando, tipo, não é bem isso, não. Não é bem nesse início de janeiro que nós vamos ter estrela, não. Vejam só, eu vou abaixar um pouquinho aqui. E olha só, nós temos aqui os nossos amigos, ó, tiozão das pauleiras, Rafael Lima, todo mundo marcando a gente aqui, ó. Brigadão aí, galera, vocês são fodas demais por sempre marcar no Twitter quando tem alguma novidade em Mortal Kombat. Nosso querido Leon também marcou a gente. Obrigado de coração, galera, por sempre lembrar da gente e marcar nesses conteúdos maravilhosos aqui pra gente poder trazer essas novidades em primeira mão. Aí, um pouco mais embaixo aqui, ó, Esse cara fala aqui, rapaz, ó, ele pergunta pro Todd Garner, na verdade, falando aqui, ó, Ano Novo é no dia 1º mesmo ou em algum dia de 2021 aleatório e tudo mais. Aí o Todd Garner responde, ó, Not Day 1, ou seja, não é no primeiro dia. Daí, um pouco mais embaixo aqui, ó, nós temos o tweet desse cara aqui, ó, Malcolm Matthews, falando aqui, ó, Eu estou achando que o trailer vai ser em algum momento em janeiro ou metade de fevereiro. Aí o Todd Garner vai e responde, ó, Great Guess, entendeu? Daí o Todd Garner coloca aqui, ó, Bom chute. Ou seja, pode ser realmente que nós tenhamos alguma coisa ali em meados de janeiro mesmo, um pouco depois do Ano Novo, ou até metade de fevereiro. Eu acho que é o comum de acontecer, porque o filme vai vir em abril, que já seria aí no quarto mês de 2021. Então eles têm que trazer alguma coisa pra gente, com uns dois, três meses de antecedência, pra gente ficar no hype, e depois eles trazerem ali imagens dos bastidores, as tais fotos promocionais que a gente não viu aparecendo em nenhum momento até agora, né, Alanius? Pois é, nada de foto, a única coisa que a gente tem de imagem é isso aí que vocês estão vendo o Reptile transformando e lutando contra o Liu Kang ali. Pois é, é a única coisa que a gente tem nesse trem aqui. Eu acredito que por lançar em abril, é bem provável que seja realmente meados de janeiro ali, até metade de fevereiro, porque é o tempo que você tem pra criar o hype, e aí depois você começa a alimentar isso, pra galera poder ter vontade de assistir e tudo mais. Exatamente. Tem um rapaz aqui no Twitter que até pergunta pro Todd Garner, tipo assim, espero que seja R-rated, né, que é pra maiores e tal, com sanguinolência e o caramba, aí o Todd Garner responde falando tipo, não, pode ter certeza. Vai ser um trailer Red Band ali, igual o filme do desenho, mano. Tipo os trailers do Logan, do Deadpool, nesse nível assim, entendeu? E aí, Alanius, não para por aí, cara, porque nós separamos aqui também, no Insta do Leo Stan, que é o cara que tá participando do filme, que a gente ainda não sabe qual personagem ele vai interpretar, no longa do Mortal Kombat novo aí, ele postou a imagem aqui também e tal, e ele até menciona ali, mano, vai sair em IMAX, imagina assistir esse filme em IMAX, olha isso que é telão gigante, velho. Imagina, cara. O meu IMAX tá aqui do lado. É, o meu também tá aqui, porque eu vou assistir pelo HBO Max, eu não vou ir no cinema, mano, eu não vou correr esse risco, entendeu? Olha só, é caro pra você produzir um filme na qualidade pra um cinema IMAX, tá ligado? E isso mostra um investimento muito legal aí da parte da Warner, né? Exatamente, cara. Eu fico muito curioso pra poder ver esse filme no IMAX, que é a tela gigante e tudo mais ali, o som é bem mais trabalhado, é muito mais imersivo do que os cinemas comuns. É outro nível, cara. A tela do IMAX é um pouco maior do que a convencional, e ela pega completamente o seu campo de visão, cara. É 100% de imersão no bagulho. Exatamente, cara. E você vê um filme como Mortal Kombat, assim, com a sanguinolência toda que o negócio vai ter, imagina, você vai sair de lá encharcado também, entendeu? Vai sair assim, ó. É, pelo amor de Deus, tá foda, hein? Tá foda. Deixa eu tirar até uma espinha que tá aqui em mim, porque tá difícil. Mas não para por aí, porque nós temos aqui também uma outra postagem no Insta, só que agora do Ludlin, que é o ator que vai fazer o Liu Kang nesse filme. E o legal, que ele colocou um textinho aqui, rapaz, onde um trecho dele, ele diz o seguinte, ó, até traduzir aqui pra poder falar na íntegra pra vocês, ó. Este é um trabalho de sangue e lágrimas, tudo muito literal e muitas vezes real, por um elenco diversificado e que verdadeiramente representa as pessoas na Terra e alguns outros reinos também. Não sei sobre os super-heróis, mas com certeza somos super-badass, que tipo assim, fodões, né? É uma honra ser Liu Kang, que Robin Shaw retratou no Mortal Kombat original. Ele deixou uma marca indelével, que ele comenta ali, e a tradução pelo menos foi mais ou menos assim, literal, né? Ele marcou o Ludlin, né? Na interpretação que ele fez do personagem em mim e pretendo manter esse fogo aceso. O torneio está prestes a começar. Vejo vocês aí. Aí ele coloca BTW, né? By the way, que é tipo, a propósito, a partitura musical vai estourar a sua cabeça. Aí ele coloca em caixa alta falando assim, Mortal Kombat! Gritando, tipo gritando, entendeu? Cara, será que essa postagem dele aqui desse jeito, com o Mortal Kombat aqui assim, ó, em letras maiúsculas e referenciando a música, será que nós vamos ter a clássica desse filme? Mano, tem que ter. Não é possível que não tenha, cara. Assim, vai ser muito chato o filme começar sem o Mortal Kombat! Clássico lá, com a música tema do primeiro filme, sabe? Pra mim, aquela música é tema de Mortal Kombat, não é tema do primeiro filme. Então, tem que estar em tudo quanto é lugar. Se fosse eu, eu ia colocar em tudo. Com certeza, mano. E a gente tinha visto uma vez, numa sessão de perguntas e respostas no próprio Twitter ali, pro escritor do filme, que agora fugiu o nome aqui, perguntaram pra ele, né, Alan? Você lembra que se teria a música tema clássica do Mortal Kombat? E eu lembro que ele respondeu alguma coisa relacionada que sim, que teria e tudo mais. Então, assim, cara, a gente pode esperar, mano, porque é um reboot da franquia Mortal Kombat e no primeiro filme, o antigo lá de 95, nós tivemos a música tema clássica. Seria um insulto eles não colocarem essa música de novo. É, eu também acho, cara. Bom, a gente viu eles usando no trailer do jogo, essa música dentro do jogo. Então, a gente percebe que eles têm essa afeição. É pegar e usar, sabe? Os direitos já são deles, pô. Eu acho que vai ser muito foda, eu tô muito animado pra poder ver mais desse filme aqui, sabe? Só dele ter uma data já, novamente, assim, quatro meses depois, basicamente, do que ele seria lançado. Três meses e pouquinho, vai, vamos dizer assim, porque era na metade de janeiro que ele tava agendado. Aí temos as refilmagens acontecendo, eles devem estar deixando o filme mais redondinho e tudo mais. E tem boatos aí também de que a Warner vai selecionar alguns youtubers, alguns influenciadores dos Estados Unidos pra poder ter uma sessão fechada do filme pra poder ter as primeiras impressões. Eu não tenho muito mais detalhes sobre isso, mas eles, bem que se eles forem fazer isso mesmo, bem que podiam fazer pro Brasil também, chama nóis, né? Porque, né? Ô, Warner, chama nóis ali, ó. Chama nóis aí, ó. A gente vai feliz, entendeu? É, a gente vai ver uns ossinhos quebrando ele. É. Nós tão querendo sair vermelho da sessão. É, não aguenta, não assiste com a gente Tarantino. Exato. Pode ficar tranquilo, já assistimos John Wick, já assistimos Logan, Deadpool, tudo 18 aí, ó, 18ão mais. Então, rapaz, só nos resta esperar aí Alanios agora pela vinda do trailer que deve acontecer ali, eu acredito, né? Nós acreditamos entre janeiro e fevereiro. Tomara que aconteça porque, nossa, mano, tá na hora, velho. Tá na hora de eles mostrar alguma coisa desse negócio pra gente, pôr o hype lá em cima. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessa confirmação da data do filme do Mortal Kombat? Quando vocês acham que esse bendito desse trailer vai aparecer? Vocês acham que também vai ser ali pra janeiro, fevereiro? Deixa aqui embaixo as opiniões de cada um e a gente vai adorar ver. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder uma notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Seu Deus, uma olhada no meu pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fala, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.